O que o senhor chama de mini reforma constitucional e quais seriam os principais pontos? Eu entendo, eu disse, que o país passa por um momento muito bom, ou seja, o presidente Lula já tem o equilíbrio hoje da nação em matéria de economia, tem o desenvolvimento, é necessário, então agora reduzimos juros e isso passa por quê? Por uma reforma tributária, se as empresas puderem pagar menos, vai sobrar dinheiro para aplicarmos também no social e se o governo federal puder gerir a nossa nação com menos emprego, também muita gente está aí sobrando, tem muita gente tomando cafezinho nas assembleias, no Senado, na Câmara, então nós temos que reduzir a máquina e potencializada, dá-la melhor gestão. Então o que eu quero fazer? Implementar uma reforma tributária e uma reforma financeira. As pessoas pagam muito juros neste país, o juro é muito alto, o cartão de crédito é 15% ao mês, o cheque especial 10%, é necessário então que o nosso país passe também a ter os juros menores, com isso vai sobrar dinheiro para o social.